E a última era legal, sabe aquela faixa B? A última é faixa B. No disco de vinil era a última música do segundo lado, né? É, aí teve uma gravadora Spotlight na época que pegou a compilação do Funk Melody, né? E lançaram essa compilação, e aí foi quando eu corri atrás, no paralelo, o que que eu fiz? Meu, que aí é a estratégia de marketing real, minha, tipo aquela coisa alienígena, né? Que pintou na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer, porque senão eu vou ser mais uma música de Funk que ia estar lá apagada e ninguém ia saber. Aí eu comecei a vender sanduíche natural. Nessa época, eu estava vendendo sanduíche natural na praia, né? Eu criei uma forma de um sanduíche e arrebentava de vender na praia. Aí eu conheci um cara que tinha uma Kombi de uma pamonha, lembra pamonha? Tu já comeu pamonha? Aham, sim. O cara vendia pamonha, uma Kombi azul, nunca mais vou esquecer, azul claro. Aí eu fiz um trato com ele, que todo dia, meio dia e meio, ele ia parar a Kombi dele em frente a um restaurante, onde almoçavam os diretores da Sony Music, né? O presidente, o vice-presidente, enfim, eles sempre almoçavam junto meio dia e meio. Aí o cara da van, da van não, da Kombi, né? Eu falei van? Não, falou Kombi. É Kombi, né? Uma Kombi azul. É Kombi azul. O cara vinha com a Kombi, parava em frente ao restaurante, ficava tocando Baby Me Leva. Todo dia, meio dia e meio, pá, todo dia, durante três, quatro meses, uma lavagem cerebral. Então eu remei junto com o Malboro, o Malboro de um lado no baile funk e eu fazendo esse meio que lavagem cerebral na galera, entendeu? Aí quando eu fui apresentar meu disco na gravadora, os caras falaram, pô, mas essa porra tá estourada, meu. Aí chamava, ô fulano, ô Beltrano, aí o cara ia, ué, porra, onde é que a gente já ouviu essa porra? Aí teve vários momentos também que eu botava as meninas, que na época os elevadores do Rio, no centro da cidade, tinha musiquinha no elevador, lembra disso? Aí eu também corrompi também as meninas da fachada ali, da recepção. Toda vez que os diretores entrassem no elevador, tocassem meu, que na época era fita cassete. Caralho, isso aí é inteligente, essa porra, mano. Muito marketing, velho, pra poder... Que isso? É meio que eu queria fazer a galera que importava pra mim, porque o artista, ele passa por fase. A primeira fase é você produzir, ter a música, ter a letra e o bagulho ser legal. A segunda fase, que é mais extraordinária ainda, é você ter... É você ter um canal...